Quais as características da bênção? Primeiro, a bênção é surpreendente. Três anos e meio no seco, na fome, de repente. Avisa a cabe, corre, porque vem chuva. Quando você menos esperar, o céu vai ser rasgado. Primeiro, vem chuva, vem chuva. Quando menos você esperar, a bênção de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. A bênção de Deus é surpreendente. Dois, a bênção de Deus é abundante. Deus não abençoa com conta gota, nem com colher de chá. Veio uma chuva grande. Duas vezes tem a expressão. Uma grande chuva e uma chuva abundante. Pode se preparar. É para molhar. A bênção de Deus, abundante. Abundante. Vem coisa grande aí para você. Se você crer, vem a característica da bênção. Terceiro, a bênção de Deus é surpreendente. A bênção de Deus é abundante. E a bênção de Deus, a bênção de Deus é abrangente. Não choveu para uma pessoa. Não caiu água numa casa. Não caiu água num pedacinho de terreno. A bênção de Deus vai alcançar você. Vai alcançar a tua família. Vai alcançar quem está perto. Vai alcançar quem interage com você. Gente vai ser abençoada por cada bênção sobre você. Ela é abrangente. Ela transcende você.